Olá, censuradas! Hoje a gente veio fazer um passeio há mais ou menos uma hora e meia de Santiago, lá do centro. O passeio se chama Cajón del Maipo, mais termas da colina. E agora a gente está no meio da estrada, a gente deu uma parada aqui para ver aquele vulcão. Ele é o vulcão São José e dá para ver que tem neve ainda nele ali em cima, mesmo sendo o verão. Está o maior calor e tem neve lá. E aqui atrás também tem vários cavalos salvagens e um burro. A Cajón del Maipo fica na Cordilheira dos Andes, é um cânion, acho que é o maior grupo de montanhas do mundo, é muito grande, muito extenso e muito alto também. Dá para você fazer qualquer tipo de atividade, tanto dá para você relaxar nos spas, nas termas, como dá para você fazer diversos esportes radicais. tem rafting, tem salto, tem parapente, tudo que vocês imaginarem aqui tem esporte radical. Então se vocês vierem para cá e se hospedarem aqui, vai ter muito o que fazer. Enfim, hoje a gente fez um passeio bate-volta, porque a gente está hospedada lá em Santiago. É um passeio de dia inteiro e a gente está só no comecinho ainda. Mais tarde eu mostro para vocês o que mais a gente vai fazer por aqui. Música 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 Estamos agora nas termas da colina. Aqui as águas chegam a 70 graus Celsius, realmente está muito quente e ninguém conseguiu entrar aqui. E são várias piscinas de água muito quente que vem do vulcão. A gente vai entrar, ver se tem alguma que dá para entrar, porque essa aqui está muito quente. Vamos lá. Música 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 Bom, estamos no último ponto do passeio, que é a Casa de Chocolate E aqui vende bastante chocolate, doce, sorvete É na caminha de volta, né, para o centro Então a gente passou aqui para dar uma relaxada Porque ainda tem muita estrada pela frente Então é isso e até o próximo passeio Música 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 Música